O Forro do Wang eu gosto da e a ética é la oi Ei eei e não tem ideia do Que coisa que eu entendo aí. Tchau. Alô? Não, não, não. Mas peraí, falam de cada vez. Não. Não, mas esse assunto não dá... Mas muita gente falando ao mesmo tempo. Quem que é? Alô? Alô? Deixa eu ver. Hum! Tem boi na linha! Histórias para boi não dormir. Muito legal. Mas peraí, mas pessoal, que bom que vocês chegaram já, viu? Mas espera só um pouquinho, porque até agora a Doroteia não apareceu. Ludovico! Cadê? Ludovico! O quê? Eu sei onde ela está. Cadê a Doroteia? Só um minutinho, olha só uma mágica, como num passe de mãos... Tadam! Olha! Estar assim. Adoro, 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 adoro. Toda a história, Doroteia. Eu adorei essa história que você estava contando pra mim, Kika. Agora eu vou contar umas outras que estão aqui na minha cuca, quer? Ótimo. Deixa eu te ajudar. Oi, Kika! Oi, Kika! Vem cá, vem, eu tô vindo. Calma. Vamos lá. Vem, vem, eu ia te ajudar. Opa! Que bom que você chegou aqui. Oi, Kika! Oi, tudo bom? Tudo. Ótimo. Ótimo. Posso começar? Pode! E aí, a Kika Tunes vai contar uma história maravilhosa pra gente agora. Eba! Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha uma filha linda. Um dia, ele se encontrou com o rei. E pra se dar importância, ele disse que a sua filha sabia transformar a palha em ouro. O rei, quando escutou aquilo, falou, ah, está aí uma habilidade que me encanta. Se é verdade o que você diz, traga a sua filha amanhã cedo, porque eu quero pô-la à prova. Na manhã seguinte, bem cedinho, a menina chegou até o castelo do rei. E o rei levou-a até um quartinho cheio de palha. Deu-lhe uma roda e uma bobina. E disse pra ela assim, agora põe-as a trabalhar. Se até amanhã cedo você não tiver transformado toda essa palha em ouro, você morrerá. Calma, calma, é só a história, Duru. Depois saiu, trancou a porta e deixou a filha do moleiro sozinha lá dentro. A menina sentou num banquinho e ficou pensando como que ela ia transformar a palha em ouro. Como? Como? O pavor tomou conta dela. E ela começou a chorar desesperadamente. Até que de repente, a porta se abriu. E um anãozinho muito esquisito entrou por ela e falou, Ah, boa tarde, linda menina. Ah, porque você chora tanto, ah? Ai, sabe o que é? É que o rei mandou eu transformar toda essa palha em ouro. E eu não sei como fazer isso. Ah, e o que você pode me dar em troca se eu transformar tudo pra você, hein? Em troca, eu lhe dou o meu anel. O anãozinho pegou o anel da moça, sentou-se diante da roda e zum, 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 zum. A cada três voltas, a bobina se enchia de ouro. Uau! Na manhã seguinte, bem cedinho, o rei entrou no quarto e mal podia acreditar. Tava tudo transformado em ouro. Mas vocês pensam que ele se satisfez? Não. Não? Levou a filha do moleiro pra um quarto um pouco maior. Também cheio de palha. E diz que ela tinha que transformar tudo aquilo em ouro caso quisesse continuar viva. Ai, que bonita! A menina então sentou num banquinho e ficou pensando, ai, se pelo menos aquele anãozinho voltasse, não é? Nem bem ela acabou de falar isso. Quem que apareceu? E agora, o que é que você me dá em troca se eu transformar toda a palha pra você, hein? Eu lhe dou o meu colar. O anãozinho pegou o colar da moça, sentou-se diante da roda e zum, zum, zum. A cada três voltas, a bobina se enchia de ouro. Na manhã seguinte, bem cedinho, o rei entrou no quarto e mal podia acreditar. Tava tudo transformado em ouro. Nossa. Mas vocês pensam que ele se satisfez? Não. Levou a filha do moleiro pro quarto maior que tinha no castelo, cheio de palha, e disse pra ela assim, Você vai enfiar mais essa noite. Ai, se puder repetir essa maravilha, eu quero que você seja a minha esposa. Depois saiu, trancou a porta e pensou, será que ela é mesmo a filha do moleiro? Ah, o que importa é que eu vou me casar com a mulher mais rica do mundo. E pela terceira vez, a moça ficou sozinha. E pela terceira vez, quem apareceu? Ah. Ah! E agora, o que é que você me dá em troca se eu transformar toda a palha pra você, hein? Em troca? Em troca? Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada pra te dar. Ah! Se é assim, prometa que me dará o seu primeiro filho. Caso você se torne rainha. Eu, rainha, isso nunca vai acontecer. E não tendo outra saída, prometeu pro nãozinho que ele quis. Imediatamente, ele se pôs a trabalhar. Zum, zum, zum. Trabalhou a noite inteira. Na manhã seguinte, bem cedinho, o rei entrou no quarto e viu que ela havia cumprido com a sua palavra. E ele também cumpriu com a sua. Casou-se com a bela filha do moleiro. Ai, que lindo. E assim ela se tornou... Rainha! Um ano se passou e a rainha deu à luz a uma linda criança. Cês querem ver? Ela tá aqui, tá aqui. Nossa! Ai, que fofura! Tá dormindo! É menino! Peraí que eu vou pôr pra dormir. Quer que você olhe? Quer que você olhe? Não, não. Não, não, não. Já nem se lembrava mais daquele anãozinho quando naquele mesmo dia ele entrou pela porta da frente do castelo gritando Vim buscar o que você me prometeu. A rainha ficou desesperada e prometeu a ele todas as riquezas do reino caso lhe a deixasse ficar com a criança. Mas sabe o que ele falou? Não. Não, não. Uma coisa viva vale muito mais pra mim do que todos os tesouros do mundo. Ah, mas essa rainha tanto chorou, tanto se lamentou que o anãozinho acabou ficando com pena dela. E disse, ai, pare de chorar. Que mulher chorona, você chora, hein? Pelo amor de Deus. Que pariu, hein? Eu vou lhe dar um prazo de três dias. Mas se até o final desse prazo você descobrir qual é o meu nome, você pode ficar com a sua criança. A rainha passou a noite lembrando de todos os nomes que ela conhecia. E mandou um mensageiro percorrer o reino a carta de novos nomes. Na manhã seguinte, no primeiro dia de prazo, quando o anãozinho chegou pra perguntar o nome dele, ela disse Baltazar, Nanão, Melchior, Nanão, Gaspar, Nanão, todos os nomes que a rainha falava, o anãozinho balançava a cabeça e falava Não é esse meu nome, não é esse meu nome. Ai, no segundo dia, a rainha pediu aos vizinhos que lhes dessem os seus apelidos. Por favor, em nome da rainha, alguém aqui tem apelido? É, o meu é Filó. Filó, bom. Alguém aqui tem apelido? Qual é o seu? Só, Sofia. Não, isso é nome, apelido. Apelido, eu tenho um. Qual é o seu? Couve de Bruxelas. Ai, que nome bonito, Couve de Bruxelas. Mais um, mais um. Às vezes me chamam assim, assim, mas não sou eu, né? De pé grande. Pé grande. Bom, no segundo dia de prazo, quando o anãozinho chegou pra perguntar qual era o nome dele, ela disse Filó. E ele, Nanão. É, Couve de Bruxelas. Nanão. Pé grande. Nanão. Ai, pé chulé. Nanão. Todos os nomes que a rainha falava, o anãozinho balançava a cabeça e falava, não é esse meu nome, não é esse meu nome. No terceiro dia. A rainha já tava ficando louca. Quando aquele mensageiro, lembram do mensageiro? Voltou correndo, gritando, majestade, 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 você não é majestade. Ah, é majestade. Eu não encontrei um único nome. Porém, ontem à noite, na alto da montanha, eu vi uma cena muito esquisita. Ardia uma fogueirinha. E em volta da fogueirinha, um anãozinho muito esquisito, cantava uma música que era mais ou menos assim, ó. Hoje eu frito, amanhã eu cozinho. Depois de amanhã, o filho da rainha será meu. Coisa boa é ninguém saber que o meu nome é Rumpelstichem. Pode-se imaginar a alegria da rainha quando escutou esse nome. E na manhã seguinte, no último dia de prazo, quando o anãozinho voltou para perguntar qual era o nome dele, ela disse antes para disfarçar. Anãozinho, por um acaso, seu nome seria Rodrigo Santoro? Ah, que pra não! Então, por um acaso, seria Dilma Rousseff? Não, não! Por um acaso, dos acasos, seria Rumpelstichem. Quando o anãozinho escutou esse nome, ele gritou, foi o diabo que te contou! E bateu com tanta força a perna direita no chão que ele afundou até a virilha. Depois, para tentar sair daquela situação, ele puxou com toda a força a perna esquerda. E o corpo dele se rasgou em dois. Nossa! E ele, ó, desapareceu. Eu estava vindo para cá hoje, para o quintal, aqui na rua Senesbrigue, eu vi um anãozinho. É bom saber o nome dele. Como é que é o nome dele? Como é que é? Rumpelstichem. Rumpelstichem. É pra ser um estímulo, na dúvida, pra ser um estímulo. É um estímulo. É um estímulo. Que beleza. Gostaram? Aham. Adorei a história. Tinha um pouco de medo assim, eu gostei. Ai, que beleza, pessoal. É um pouco de medo. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, mas a gente volta. É um estímulo. Não fica falando assim no seu mar. É um estímulo. Pra combinar! Pra combinar!